E aí agora abriu o espaço, bem na cobertura o Renan, abriu no meio, Juninho. Coisas do futebol, mas o Agua Santa quer o gol, Alphatel, escapou da marcação, perdeu na sequência. Renan já soltou pelo meio ali com o Hudson. Leva a melhor agora o Renan, bola para Rodrigo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri A bola ainda sobra com o Peixe, com o Igor. Deixou no João. Apertura de bola é feita. Aqui com o Renan. Renan tentou o passe na frente. Boa jogada, está na cara do gol, Breno! E aí E aí E aí Vitor Hugo foi pra cima do David, ganhou da marcação pro Dodozinho, Renan cortou a bola. Agora foi falta do atleta da Ferroviária. A bola bate na defesa e volta. Vai Wesley. Bola roubada outra vez, contra-ataque. Chegou o Renan. Odeon, tapa na bola e tirou. Rebote é todo da Lusa. Por aqui com camisa 8, Renan. Ele abre lá do outro lado com o Vinícius. Passa interior para Rodrigo. A bola chegar até o Renan. Passa para Daniel. Não é para Daniel, é para o Barron. Até o David. Ele começou a jogada do gol. A portuguesa chegando com perigo. Renan tem espaço. Abriu com o Patrick. Encarna a marcação do Vinícius. Cruza no segundo palco. Ataque da Ferroviária pelo lado esquerdo de ataque. Felipe quebra essa bola lá na frente. Na tentativa do centro avante Davi. No meio do caminho, Malheiro cortou. Renan fica com ela para o time da Lusa. Acabou sofrendo falta. Vem. Nicolas. Aqui pela direita. Tocou a bola bonito. Renan. Vai para a linha de fundo. do cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga. Capitão Vinícius. Boa jogada do Dodosinho. Ele tenta cruzar na área. Portuguesa se atrapalha por ali, mas tira com o Renan. Patrick. aqui. E aí 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 William vem com ela, já deixou com o Fatel Renan veio para fazer a interceptação Renan veio para fazer a interceptação Renan veio para fazer a interceptação A CIDADE NO BRASIL